Boa noite, tá começando o Jornal Safadaço com todas as notícias atualizadas da cidade do complexo. Toda a matéria, toda a reportagem você vai ver aqui. E olha, hoje, inauguração do resort do Rei Paulo. Antes da gente ao vivo com o Taizeira, vamos com o nosso repórter aéreo, que estava mais cedo sobrevoando o local. De onde vai ser a inauguração? Pois não, comandante Dante, conta pra gente. Oi, Jornal Safadaço, grupo de notícia boa, né? A gente está sobrevoando aqui o resort, parece que foi adquirido por Paulo Plínio, candidato aí a governador da cidade do complexo. Olha quem que a gente flagra na piscina, na boa, tomando a cervejinha. Olha ali, o próprio Paulo Plínio curtindo ali, sua nova aquisição. Parece que Paulo Plínio também está a fim de fazer um reality show aqui nesse resort maravilhoso, piscina, show de bola. Ali, ó, é vida de quem tem muito dinheiro, né, topo daço? É isso, meu amigo. Só quem tem muita grana pra ir curtir um negócio desse aí sozinho. Mas olha, vamos ao vivo agora lá pro local do evento, ao vivo com a Taizeira que está ali já com uma... com entrevistados ilustres ali. Pois não, Taizeira, como é que está a situação aí? Olá, meu povo, tudo bem com vocês? E estamos aqui com um rapaz que está querendo dar um depoimento de toda essa peça que está acontecendo aqui agora. Opa, opa, opa. Ah, é, é, Renatinho, calma aí, anda aqui, fumaça, anda aqui, cara, estou dando depoimento. Pode falar, moço, o que você já está achando? Sai lá, meu frango, sai lá, meu frango. Calma aí, fumaça. Meu nome é Renatinho do Gás, Charlinha da Pipoca, Juninho do Frango. Valeu, mãe, valeu, pai, estou aí, ó. Eu estou aqui agora. É isso aí, muito obrigada, viu? Bora ver um pouquinho aí mais como é que está rolando, galera do rosto está chegando. Taizeira, te amo, Taizeira. Te amo, Taizeira. Muitos fãs da nossa repórter estão ali acompanhando a movimentação nesse momento. Daqui a pouco, Taizeira vai trazer mais um entrevistado. A gente já já vai com imagens aéreas do resort para trazer para você como está a movimentação nesse momento. Oi, Paulo. Oi, Paulo. Vamos comer, pai, aqui. Oi. Quero pedir perdão aí pela minha sede. Mas era mais um momento mesmo para tentar descontrair. Não, mas é para ter que entrar, não é? Ou é para matar? Ai, nossa, Paulo, por um momento você me preocupou. A minha cabeça estava até doendo. O que você acha da sua relativa no resort hoje, hein? Então, a Mel me chamou. A Mel falou até para mim lá para lá, agora, às 9h30, que ela queria que eu participasse. Eu vou falar que a gente conversa melhor. Quem quer fazer essa parábela? Fechou. Quem é que está aqui? Não, não, claro não. Eu entendo, eu entendo. Sem problema. A gente conversa, então, aqui no resort. A gente está tentando roubar meu carro. Ficou puto, ficou puto. Não tem fila preferencial, não, fila de velho. A gente vai abrir as portas ali. Eu vou pedir para vocês desfazerem a fila agora e ficar todo mundo mais ou menos perto ali. Quando abrir a porta, os entretenimentos já vão estar disponíveis no local, viu? Quero pedir para todos aqui uma contagem regressiva ao novo local de entretenimento do complexo. Espero que vocês divertam com a festa, com os entretenimentos açucarados. A nova aquisição do Beco do Paulo, o Rei Zoid. 10, 9, 8, 6, 6, 4, 3, 2, 1, Meu Deus do céu, olha isso, chato. Já desmaiaram um, olha lá, já desmaiaram um. Olha, montou aqui um, olha. Ah, não dá, não? Olha, colequina, está feliz com a nova aquisição do Paulo? Opa, lugar é lindo, o Paulo estava desmirando. Parabéns, viu? Um belo de empreendimento. É igual a sua boca, viu? Seja bem-vindo. Ele está falando isso só porque o Red está aqui, certeza. O Red está ali, entendeu? Ele está tentando fazer ciúmes no Red. É que eu não sei porquê. É verdade. Ele sempre me usa para fazer ciúmes no Red. É verdade, você tem um ponto. Tanta mulher pela cidade. Hoje eu preciso tomar um... Não, não vai tomar nada não. Sai daqui, rapaz. Vamos boiar de cantor aí. Ninguém quer música rapática aqui não. O povo quer rock e roll. O povo quer rock e roll, rapaz. Vai daí. Tira-se cantor sem vergonha daí. O negócio é o seguinte, meu povo. Igura, igura. Vamos curtir o vale-fá. Quem quer beijar na boca, rapaz? Ah, morneuzinho. Vai, mina. Vai, mina. Ah, rapaz. Ah, o que é pro? Simbolinha, cadê você, Simbolinha? Feitado do que é. O cara tá lá, está livre. Tu sai fora daí. A gente vai pegar um, gente. Tem muita polícia aqui dentro. Tem muita polícia aqui dentro. A gente vai buscar um enfiado. E aí, Didier, chato. Cadê o Gustavo Mioto, gente? Bota ele na sala. Tá, tá, lá. Êêêê. Ó, aí sim, agora sim. Não, não é isso aí, agora sim. Precisa entrar um soco ali, um soco fake, né? Só pra dar uma hora e uma hora no local. Porque vai ter luta já, já. Ah, tá tranquilo, tá tranquilo. Doutora que era só aí, Gustavo Mioto. Vamos começar a brincadeira, hein? É, gente. Essa surpresa aqui é meu. Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô com a casa. Tranca todas as portas. Tranca tudo. Agora entendi. Tranca todas as portas. Eu conheço ele na... Eu conheço ele na vida real, rapaziada. Relaxa aí. Se beijar agora... Tem porta, tem porta. Esse cara aqui já vendeu um carro pra mim. E depois vai embora... Você tem cara de problema... E de problema eu tô embora... E aí, Paulo. Fala comigo, ó. Olha aqui, Ana. Tá curtindo a organização do evento. Eu tô ficando na saída. Tá, não. Tá extremamente organizado. Nunca vi um evento tão organizado como esse, tá? Gostou? Olha aqui, Ana. Aham. Extremamente organizado. Obrigado. Olha só, eu queria... Tem umas portas que não tem fechadura ainda não. Tem que solicitar pra eles até. Já que você tá aí fora... É, pode ser. Eu tô aqui na parte de fora, aqui na entrada. Vem aqui na piscina. Fecha a porta aqui na piscina. Essa aí eu não sabia não. Tá aí na piscina. Tá aí na E. Essa aqui do meio fechou a boca. Fechei, fechei, fechei. Não abre a porta não. Deixa todo mundo trancado aí dentro. Vamos deixar o local movimentado pra Nat ver. Meu Deus do céu. Fala comigo, fala. Você não me pega dentro dessa água. Como assim? Não se pega... Não quero pe... Não! Quero pegar você aqui não, meu Deus. Pera aí. Não! E aí, Alequina? Como é que você tá? Que isso? Chegou, meu vidão, cara. Não sei. Chega aqui, Alequina. O cara... Cadê ele, cara? Parequina! O que você tá fazendo, Paulo? Eu tô até procurando você. Acho que vi agora, vi agora. Do lado. O que que tu tá fazendo? Vamos começar. Entra aí. Entra na... Entra aí. Tinha aqui, amigo. Eu acho uma saída aqui, ó. Fala comigo. E aí? Como que você tá, hein? Afinal de contas. Eu tô bem. Tá bem? Tô bem. Tinha um local aí? A agradecção do ambiente? Sim, sim. Tá, tá legal, tá legal. Muito legal. Fica parado. Eu quero... Quero olhar no seu olho. Olhar no meu olho. Olha só, Alequina. Quero pedir desculpa... Aham. Por aquele momento de êxtase ali, entende? Foi um momento de susto. Eu fiquei preocupada. Aqui não me engano, pessoal. Eu fiquei preocupada por instante, Paulo. Eu queria, de qualquer forma, te torná-la feliz. Vem cá lá. Obrigada, Paulo. Nossa. Aí eu vou me emocionar de novo. Eu não quero me emocionar de novo. Todo dia é muito delicado. Mas é bom saber que tem pessoas que se importam com a minha felicidade. Fico muito feliz por isso. Esse é um negocinho de tristeza pra mim no homem, entendeu? Eu vou direto ao ponto. É. Beijo na boca é coisa do passado. A moda é namorar pelado. Assim ou não? Que que é isso? Não, negativo, Paulo. Você ainda está num momento de êxtase. Eu já estou feliz. A minha risada. Eu estou alegrona. Não precisa me deixar mais alegre, não. Tá se porra. Nossa, agora ó. Saber por onde é que é a saída dessas peluncas. O que é? O que é? O atendimento horrível dessas peluncas aqui. Como é que é, rapaz? Espera aí. O que é isso aí? Eu não deixava isso, não, viu? O que é a saída dessas peluncas? Eu vou te mostrar esse pelunca aqui, seu f***. Obrigado. Vem cá que eu vou te mostrar esse pelunca, vagabundo. Eu vou te mostrar esse pelunca. Safado, morda dentro da água aí, ô f***. Morda dentro da água aí, ô f***. Você me quer ou não me quer? Bem me quer ou mal me quer? Não, não, não tá me quer. O que é isso aí, Paulo? Acho que não, Paulo. Eu posso estar separado do meu presidente, mas eu ainda amo esse Paulo. Você tá mentindo pra mim, Paulo, naquele momento. Ai, o que é isso? Me bateu, Paulo. Se você não quer, não tem o que dizer, né? Isso, bate. Não bate, não bate, não bate. Isso, bate. Você mentiu pra mim, você... Não brincadeira, eu acreditei em você, Paulo. Bate, não bate. Não, eu não vou bater mais, não. Você tá gostando disso, você tá gostando? Bate. Não, não vou bater, não. Você tá gostando? Vou te dar, vou te dar última proposta. Última proposta. Bota a roupa. Pô, pô. Você tá na rua, não tá? Tô, tô na rua. Se você ficar comigo, eu te coloco como agregada do beco. Pensa nisso. Pô, cadê a porta de vovô? É zoeira, né? Quem é ele? Quem é ele? Quem é ele? Quem é ele? Eu não esperava isso não, cara. Que isso? Tá explodindo todos aí, né? Fala comigo. Pega, ó. Onde você tá? Vou te pegar, vou te buscar. Tô aqui na praça. Ó, vou parar aí. Você já embarca aqui na praça, vai dar B8. Tem um helicóptero da polícia aqui perto. Fede só, pode descer. A gente pegou o Chucky que tava pagando pela tua cabeça. Olha só, essa inauguração tá maravilhosa. Tá maravilhosa, gente. Eu tô achando ótimo. Tô descendo, tô descendo. Será que eu tô descendo agora? Opa, finalmente o encontro aconteceu. Doidão, o negócio é o seguinte, cara. O que vocês tão fazendo aqui é covardia, viu? Covardia, ó. Cara, você tem que ver o jeito que você fala comigo, tá ligado? Então, porque o que você quer, eu quero em dobro. Entendeu? Se você quer paz, eu quero também, entendeu? Agora, se você quiser treta, vai ter, viu? Não, eu quero paz. Eu quero muitas vezes. Se você quer o dobro, eu quero quadra. Então, demorou, então. Então, você me solta. Então, eu vou ver que você fez isso na covardia, entendeu? Olha só. Porque quando o bagual subiu lá no reggae, lá, pra chamar nós, falou que tava em paz, viu? Exatamente, duas semanas. Aham. Você me provocou lá no presídio. Lógico que eu lembro disso. Eu lembro com meus próprios olhos, doidão. Eu provoquei mesmo, entendeu? Lógico que o burro me provocou. Foi. Eu peguei os seus amiguinhos e fiz o espicatinho de cada um deles. Cara, o seu... Aham. Mas... Você saiu ileso. Peraí. Peraí. Tirou uma foto no trono. E o que que fica escrito no trono, gente? Alguém lembra aqui pra mim, por favor? Querem sentar no trono? Façam. Façam. Ó, cara, veja bem o seguinte. Se você olhar bem na foto aí, eu não sentei no trono, não, entendeu? Eu fiquei em frente ao trono, entendeu? Então aí a gente já tem um desconto, entendeu? Eu não sentei no trono. Eu só fiquei em frente, entendeu? Só pela tua rebeldia, as chances de você ficar fedendo no saco de dinheiro. E eu vou te colocar no saco de dinheiro. Ó, cara. Bora negociar isso aí, cara, tá ligado? Eu sei que eu não tô no ponto de negociar, mas vocês pegaram aí uma covardia. Eu tive muita chance de te pegar e não peguei, viu? Chegou dois caras lá no beco e disseram que ele tava pagando 35 mil se te entregasse pro Chucky aqui. Ou o Chucky pagaria 100 mil pra ele só falar a tua localização, tá? Me mostra, me mostra. Me traz esse... Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pactro. Me traz esse maluco aqui e manda ele provar na minha frente, entendeu? Que hora é agora aqui na cidade? 4h19. Tem algum ar de exposição aí à pronta saída? Não, mas podemos, já posso organizar lá em cima. Eu tenho, eu tenho. Aí, ó, pagou o tempo. Pensa pra gente, vamos levar ele pelo fundo. Vamos levar ele pra poder ser a montanha. Pronto, então. Não tá prontinho, não, na garagem. Cara, eu acho que você tá cometendo um encontro caído, então. Quer que eu saia com ele na maciota? Eu acho que você devia negociar. Vamos conversar, doidão. Não vai fazer nada, não, entendeu, cara? Eu sou um boneco, cara. Eu lembro de tudo, viu? Vamos conversar, cara. Vamos conversar, cara. Pagou, faz o seguinte, eu vou sair com ele lá pela garagem lá pra ninguém ver. Vou jogar uma no chão aí. Que que é essa? Aí, pra onde vocês estavam, né? Ela vai dar a pucaia. Ela vai dar a pucaia. Ela vai dar a pucaia. Paulo, é o seguinte. Essa mina preta, ele tacou o molotov lá na equipe do safadaço. Aí, o safadaço foi com ela, ela puxou uma evo e atirou nele. Em seguida, chegou a mina com cabelo castanho aí e louro com a mesma roupa e pegou o corpo dela pra salvar. Ela foi pegar o corpo? Pra salvar, é. É? Pede pra... Pede pra meu... Eita! Tomou de ralo, tomou de ralo! Ficou de ralo aí, ó. Que que a Vera Verão tá ali? Se fosse o Cebolinha, manhã. Ô, Cebolinha, fala da Vera Verão o quê? Que que aconteceu, Cebolinha da Vera Verão? Vera Verão tá fitando lá no telhado, na maldade. Deixa eu matar, deixa eu matar esse. Tá tudo junto com essa rapazada. Vi ele lá. Deixa eu matar, deixa eu matar, deixa eu matar. Calma, 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 calma. Tava no telhado, na maldade. Tô cheio de ódio, eu tô cheio de ódio. Tava com o jacaré alguns dias atrás e você entrou do trono também. Ferrão, pode fazer o trabalho. Desça! Ai, filha da... Eu vou dar ordem! Eu vou matar esse rapazada! Agora esse é o Reg! Esse é o Chucky! Eu gosto de... Eu gosto de... O Chucky não sei quem tá, não. Esse Chucky aí é do Reg, viu? Ele é filho do Malibu, tá? Ele é filho do Malibu, ele! O Chucky eu vou dar um trato dele. Pode deixar com ele. Boa! Vambora! Obrigado, Reg! Bora lá, Ferrão, é nóis! Bora, bora, bora! Na madeireira, ali perto da madeireira sempre tem onça. Não tem onça aqui, vamos fazer o seguinte. Sempre tem umas onças perto da... Vamos negociar aí, cara. A madeireira. Vamos negociar. Tudo é conversado, irmão, tá ligado? Começar, cara. Se fazer, faz bem feito, tá ligado, cara? Entendeu? Tira essa mula daí! Eu não tô vendo ele não, tá? Nem eu tô vendo. Ei, boneco. Nossa, cadê ele? Ele tá caminhando pra cá. Peguei, peguei ele, peguei ele. Por que que ele tá fazendo? Que merda, cara. Não sei, não sei. Eu também não sei não, viu, doidão? Mano, esse boneco... Tá ligado o que esse boneco tá? Tá! Esse boneco tá com a capa do Harry Potter. A capa do Harry Potter, entendeu? Soltou ele? Vocês não tão mexendo qualquer um não, viu? Deixa eu ver. Pega ele aí, pega ele. Põe o ombro ainda pela voz dele. Eu tô aqui bem na sua nuca, viu? Aí, soltei, soltei. Isso é muito gostoso, viu, cara? Peguei de novo, peguei de novo. Não, cara, não falta não. Que merda, cara. E agora como a gente vai ter certeza que vai matar? Relaxa. Ah, tenho certeza. Vocês querem que eu tomo um chá, cara? Pra ver se melhorar isso? Não, não vai tomar chá nenhum. Você é o Chucky. Você é bom, mas não é dois, não. Chucky? Cara, eu posso até ser o Chucky. Eu não sou dois, não. Mas eu aprendi uma coisa. Eu nunca confio nas pessoas. Aqui, sabe qual é a diferença entre você? Cara, beijador, viu? Eu tenho um lado só, filho. Eu não salvo a morda, não. Eu escolhi um lado e é isso, filho. Tá no lado oposto. Falou bem, viu? Papel, entendeu? Falou bem, Paguá. Você tem que cumprir seu papel, viu? Eu acho que aqui nem invisível ele sobrevive, viu? O problema é soltar ele certinho aí. É, mas tem que soltar lá, cara. Legal. Oi, oi. Acha que daqui tem chance de sobrevivência? Deixa eu dar uma olhada. Acho que ali é melhor. Nossa senhora. Ah, ali é muito melhor. Vamos garantir a morte do invisível, vem cá. Você acha que você tá invisível, a gente não te pega, meu filho? Eu não acho que você é malifélico não, viu, doidão? Isso aqui tá muito fraco, viu? Podia ser melhor, viu? Vou provocar, mano. Até o fim, mano. Vem cá, vamos dar uma canseira nele. Deus, oi. Aqui... Aqui você vai ver. Aqui você vai pedir perdão. Você vai pedir perdão até pra tua tia. Eu não tenho tia, doidão. Você é um boneco, entendeu? E eu não tenho medo, entendeu? Porque eu gosto de ver morte, eu gosto de ver sangue, entendeu? Então você vai ver o teu, então. Checa na pontinha, mano. Não vai morrer aí, pelo amor de Deus, hein, cara? Vai de primeira pessoa aí que você vai de boa. É, cara. Vai ter volta, viu? Vai ter volta. Será que ainda vai mais? Será que ainda vai mais? Pode ficar em cima da porta. Pode ir, cara, vai. Aí, tá bom. Quer tentar ainda renegociar isso? Nós pode renegociar. Então aparece. A gente tem um inimigo. Nós tem um inimigo. Aparece. Eu apareço de uma vez, vai. Aparece. Vai, tira essa capa da invisibilidade. Vai de uma vez. Cara, é que nem eu tô te falando, doidão. Eu tenho que tomar um chá, entendeu? Que chá, cara? Você fez isso daí. Você é o Chucky, vai. Aparece. Não, cara. Não, faz o seguinte. Ô, Chucky, canta uma música. Canta uma música aí, vai. Cara, eu vou ser o seguinte, cara. Cara, o Chucky tá metendo o bolso, diabo. Matou. Caiu, caiu. Só pra ter certeza que ele ia cair. Caiu, caiu. Não, é por isso que eu pedi pra ele... Ah, mano. Pra ver a voz dele. Caiu, caiu. Caiu, caiu. Já é. Boa. Vambora. Pera, esse foi o mais difícil, hein? Ficou bem, Matarope. Esse foi difícil de matar, viu? Eu acho que a gente tá avançando agora pro novo estágio. Talvez sobrenatural agora, né? Vamos começar a lidar com outro tipo de criatura. Se eu fico paradinho ali, mano, eu não via nem meu personagem, mano. Eu tava de paraquedas, mano. Aaaaaaah. Vai ter volta, o dia vai ter volta, mano. E aí? Paulo. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tá te ouvindo. Deixa eu parar o helicóptero aqui. Tá bom. Tá bom? Tá ótimo aqui. Então, pensou na proposta? Pensei. Pensei bastante na sua proposta. Primeiro, eu quero começar agradecendo, Paulo. É uma proposta, assim, que nenhuma pessoa me fez na cidade, desde que eu fiquei na rua. E o emprego agora, principalmente o emprego com você, cara, seria algo, assim, absurdo. Isso mostra que você, apesar de estar tentando ter me feito uma proposta decente, você é um amigo. E eu sou muito grata a isso. Só que apesar de eu estar na rua, eu ainda sou casada com ele. A gente não se separou. Eu tô num atrito com ele, a gente não tá bem. A gente não tá 100%. A gente tá abrigado. Só que isso iria contra mim, entende? Aceitar um emprego pra ter uma relação com você, entende? Eu namoro. Mas olha só, não é chantagem, é amor. Isso é amor. Olha na minha cartilha. Olha na minha cartilha. Eu vou tirar o chapéu e vou tirar o óculos. Não é de hoje essa paixão. Olha só. Eu entendo. Eu entendo, Paulo. Eu respeito. Não é uma chantagem, é um convite. Isso é a rainha. O rei e a rainha. E o Coringa fica de fora. Aquele... Tô até com o helicóptero dele aqui. Olha só, ele te botou pra fora. Ele não é um bom namorado. Não é um bom marido. O Paulo é. Talvez... Na verdade, ele não é um filho não. Eu acho que eu exagerei nas palavras. Eu gosto dele. Ele é um amigão. Mas eu acho que ele não te merece. Pode ser que seja verdade. Pode ser. Nesse momento, eu tô bem propensa a acreditar nisso. Pelas coisas que ele fez comigo. Mas você me merece. Só que eu ainda... Eu ainda tenho sentimento por ele, Paulo. Eu estaria me vendendo, literalmente, por troca de um emprego. Eu ainda tenho sentimentos por ele, entende? Mas ele tá te acabando com a sua vida. Ele tá te acabando com a sua... Esse cara é um salafrário. Eu entendo. Eu entendo o que você tá dizendo. Apesar de não concordar 100%. E não continuar falando assim dele. Só quem pode cingar ele nesse momento sou eu. Eu estou revoltada. Mas... Eu estaria me vendendo. Porque o que eu sinto por ele não vai acabar do dia pra noite, entende? Por mais que a gente esteja... Existe um sentimento pelo Paulo lá no fundo? De gratidão. Amigade. Não teria como eu sentir algo por você agora sentindo algo por outro homem, Paulo. Se eu sempre desse isso por outro homem. Se eu não sentisse nada por outra pessoa, aí seria outra história. Não é da minha índole ser traída, entende? O Paulo seria um lindo... O Paulo seria o quê? Um lindo aos seus olhos. Não sei. Você me acha bonito? Olha bem pra minha cara. Você acha assim exótico, viu? Você é bem exótico. Exótico? Como assim exótico? Isso é uma excelente... Uma excelente... Como que eu posso dizer? Olha só a minha cara de bra... Olha, eu fico bravo. Rapaz, tô vendo. Olha só essa sobrantelha. É totalmente exótico. Eu fico feliz. Uhum. Você nunca via feliz, né? Porque eu sou uma pessoa séria. Olha, eu feliz, ó. Aham. Nossa, esse sorriso é... É algo assim tão diante, viu? Algo exótico é bom, sabe? Não é igual aos demais. Isso é muito bom. Nunca ser igual ao resto. Você acha? Aham. Ser diferente é muito bom. Eu não gosto de mesmice. Então tá fazendo o quê com aquele cara da cara pitado? Que mais tenha palhaço no circo. Negativo. Mas palhaço que nem o meu não existe. É o que eu disse pra você, Paula. Eu tenho sentimento por ele ainda. Enquanto eu tiver sentimento por ele, eu não me permito sentir nada mais por outro. Na verdade, olha só. Eu vou abrir o jogo com você, viu? É. Quando eu soube que você estava demitida, eu pensei. A Lequina é uma boa pessoa pra poder ajudar nos trabalhos. Eu conhecendo ela, eu já vi que ela tem uma boa estrutura pra trabalhar. Mas por que não? Eu não poderia vincular, talvez, a minha paixão. Mas já que não acontece dessa vez. Tudo está sendo declarado e eu tô tendo o meu coração rasgado por essas respostas. Não, por favor, eu não quero rasgar o seu coração, Paulo. Eu te vejo como um grande amigo, de verdade. De verdade mesmo. Por favor, não rasga o seu coração. É que o meu coração nesse momento, ele pertence a alguém. Amor é amor. Eu ainda te faço um convite. Você ficar uma semana no beco como uma moradora, uma agregada. Não precisa me namorar, não. Isso foi só uma tentativa de botar uma cereja no rolo. E depois dessa uma semana, a gente vê o que faz. Interessante. Uma semana como moradora. Exato. Mas... Tem a troca do relacionamento. Mas você vai ter que fingir que tá me namorando. Fingir que tá me namorando. Fingir. Mas aí eu vou deixar o Coringa sair como corno. Mas aí depois, caso acontecer, você explica pra ele. E você acha que ele vai gostar da fama de corno. Ah, mas aí você tá querendo demais. É a minha única condição. Mas fingir que eu tô te namorando... Lá no beco você vai ter proteção, armamento, amizade, contatos, guerras, diversões. Ou fica na rua, né? Tá, mas... Qual o propósito de eu fingir que eu tô te namorando? Tem que ter um propósito. O que é que eu falo mesmo? E o único... Tem, eu quero saber. O Red acabou aí falando que se eu ficasse com você, ele ia dar tudo que eu quisesse. Entendeu? Eu só tô fazendo isso pelo dinheiro, Lequina. Eu nem gosto de você, não. Mas vai que você gostava de mim. Entendeu? Cara, você acabou de falar que eu ia rasgar seu coração, Paulo. É, eu tô tentando fazer um drama. Olha só. Mais um homem tentando me enganar. Já não basta o Coringa. Pera aí, eu tô tentando fazer um drama aqui pra ver se você fica com dó e fica comigo. E aí eu precisava tentar fazer isso e rolar natural. Eu não te amo, não. Você tá louca. Você tá louca. Pode falar a verdade? É. O Paulo é gay. Você é gay, Paulo? Sim, o Paulo é gay. Olha só. Eu vou gravar isso aqui que você tá falando. Não, Lequina. Entra gente aqui. Olha aqui, Lequina. Entra gente aqui. É só pra fingir. Eu não gosto de você, não. Tá louco? É só pra eu ganhar esse prêmio com o Red, e fazer uns business aí. E fazer uns business aí. Entendi. Desse pinzinho que tá namorando vai envolver o quê? Sem beijo, né? Beijo técnico, se você quiser. Beijo técnico, não. Abraço! 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 É, mas um abraço parece beijo. Posso te abraçar? Você vai ver, ó. Pode abraçar? Pode abraçar, pode abraçar. Olha, parece beijo. É, parece um beijo. Verdade, verdade. Concordo. Concorda comigo? Tá. Então eu vou me encontrar com o Red agora. E vou começar a dizer que a gente tá… É. Mano, não precisa nem deixar público. Só deixa na frente do Red lá. Mas o Red é uma fofoqueira. Mas aí a boca dele, mas a boca dele. A boca dele não sai nada. É. Tá, mas é tudo fingimento, hein, Paulo. Mas e aí? Tá fingimento. Topa ou não topa? Sim ou não? Tá, nesses termos eu topo. Mas fingimento, hein? E depois você vai ter que admitir que era fingimento. Sim? Não, não posso fingir pro Red não. Porque senão ele vai tomar de varda. Tá. Combinado? Tá. Pro Red, pro Red não. Tá ok. Combinado, então. Pessoal. Deem as boas-vindas à Anequina, a nova moradora do Pé. Pessoal, a flexible intro. Bem-vinda, rainha! Saudações, rainha! Um travel belo. Obrigada, obrigada, gente. Obrigado. Tão muito bem-vinda. A minha esposa aí da cidade. Pode dar um beijinho para oficializar, beija, 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 beija. Não tô aguentando fazer isso, velho. Isso é muita vergonha alheia. Ah, mas só uma bitoquinha, uma bitoquinha? É, uma bitoquinha sem uma. Eu e o professor já demos beijo. Vem cá, professor, vem cá. Vem cá, professor. Vem cá, professor. Vem cá. Vem cá, professor. Vem cá, professor. Vem cá, bora. Vem cá, bora, bora. Vem cá, bora. Vem cá, bora. Nossa, que tassada. É, é. Eu tô ficando estourada aqui. Não, mas calma, gente. Você não tem nada a ver, gente. Olha aqui, ó. Beijo, livre. Beijo de amigo. Agora você vai beijar o Zigo. Tá vendo? Tá vendo? Nada zerado. Mas abraço. Tudo tranquilo, mano. Que vergonha alheia, dá. Focotó! 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 Focotó, vai! Focotó, tem que ter focotó, pá! Não, a bitoquinha já chegava, né? A bitoquinha sem graça, gente. Só a bitoquinha... Viado, olha só, gente. Tem que ter uns RP meio vergonha alheia assim, viado, pra poder render boas histórias, entendeu? Então, tipo assim, é tipo uma válvula de escape, tem que fazer umas paradas meio idiotárias, assim, pra render histórias legais, entendeu? Senão não desenvolve. Então eu me enfrento. Mas isso aqui tá foda, velho. Meu pai amado. Eu vou tirar isso aqui, tá? Tá na rádio, bem rapidinho. Ah, ah, não. Realmente, né, Paulo? Não ia dar certo. Imagina só. Imagina só. É, não ia pegar bem, né? Pagar 50 mil pra ir no procede, no procede, só pra gente saber isso. Aham. Olha só, nem vou dizer mais nada aqui no beco, não. Eu não vou dizer mais nada no beco, não. Tá tudo tranquilo. Eu já tô te dizendo, o Paulo é gay. Eu tava fazendo isso aí só pra tentar, né, ver se tinha alguma coisa, mas já que não tem. Ainda bem, ufa. Coisa boa, coisa boa então, né? Coisa boa isso. Não tem problema então, é só algo. Vamo. Acho que tá acontecendo alguma coisa, né? Acontecendo alguma coisa pra colocar a arma na mão? Pode, pode colocar. Eles tão tramando de entrar aqui. Não sei se vai acontecer. Eles vão querer enquadrar alguém aqui no beco, tá? Aqui dentro? Sim, sim, aqui. Patrão, fica armado, acho que vai dar zulu. Por quê? Os caras tão programando invadir aqui. Entra a rádio 222 só pra ouvir. Eles vão tentar enquadrar nós aqui dentro. Olha aqui, né? Vem aqui comigo, eu vou te dar um fuzil. Vem cá, vem cá. Oxi, por que que tô tentando invadir aqui? Alô? Despegaram o Chucky, agora não vai despegar você. Se prepara, um vai morrer agora. Tô pegando, não tem medo de você não, rapaz. Ó, pessoal, é aquele Amoganga lá que ligou. Lembra dele? Acabou de ligar ameaçando aqui, ó. Já tá marcando, tá? Ele tá com uma Lamborghini. Acabou de ligar, falou que vai matar nós aqui, ó. Já fica esperto aí. Ah, então a Amoganga foi lá conversar com nós pra distrair nós, tropa. Exato. Claro. Pra nós ficar conversando e eles chegarem rendendo. Tá aí, ó, a explicação. Aham, ele viu nós botando o Chucky no carro. Não viram nada ainda, gente? Pro lado de baixo? Ainda nada, ainda nada. Na montanha aqui eu já tô olhando. Eu tô olhando montanha também. Dando foco, não tem nada. Ninguém vai me ver na montanha aqui de primeira. Vai ter que botar a cara. Botar a cara eu ver. Tem um moto na montanha, ó. De vermelho lá, ó. Tão falando na rádio. Tô vendo na montanha, tô vendo. Tô vendo na montanha, tô vendo. Paulinho, eles tão falando na rádio 222. Tá agora. Ô, Zan, eles tão em choque agora. Botaram no teu filho e eu tô indo invadir o Beco agora. Eu vou matar e vingar ele, cara. Ninguém mexe com o meu brother. Foi lá no Beco lá? Eu vou matar de sniper aqui do morro agora. Vou botar fudendo. Eu vou te chamar com essa bagunça que eu vou botar fudendo esses otários. Vem, vem aqui então. Vai meter bala todo mundo junto. Vem aqui. Vou mandar Loki. Manda Loki. Vou mandar Loki pro Malibu. Boa. Quem que é o Malibu? É o da... É o pai do Chuck. Ô, vamos matar todo mundo. Eles tão em choque. Eu liguei, ele ficou em choque. Vou botar fudendo, rapá. Vamos, rapá. Cara, não atira antes, cara. Espera aí. Não atira antes. Não, não vou atirar não. Vou dar... Fala aqui na rádio. Vou fazer um negócio e você vai gostar. Não, espera, espera. Vamos fazer todo mundo junto. Não faz nada, cara. Espera aí, cara. Os caras vão te ver, cara. Fica escondido a muganga. Não pra ela não, cara. Relaxa, relaxa. Espera a Malibu aqui. Se ele não vier, não vai meter bala. Espera aí, rapaziada. Eu não tô lendo o chat agora. Não é possível, velho. Não tem como alguém ter avisado quando ele tava no beco, velho. No morro. E ele já tava de Alpe esperando o mundo. Paulinho desgraçado. Ó, fica esperto porque muitas vezes é só pra explotar a gente, entendeu? Matei um da botanha. Bravo! Vamos lá. Vou descer pra casa agora. Mais dois. Cuidado, pessoal. Vieram pela montanha, tá? Tá subindo mais um padrão ali, ó. Sabe no baú, sabe no baú. Mais um pela montanha? Aham. Vamos fazer o seguinte. Vou passar pra faixa de gás aqui, ó. Só dá cobertura pra mim. Não chega lá, tá? Que lapada. Que lapada. É da caixa d'água, é isso? Que lapada. É da montanha da caixa d'água, é isso? Isso, isso. Montanha é caixa d'água. Vamos lá. Agora você vai no atirador de um lado, eu vou do outro. Cebolinha, vigia pra nós aí também. Esqueci de você. Pode ir, pode ir, pode ir. Cadê o Sérgio? Preciso do Sérgio aqui. Marca um pouco, Bagual. O Sérgio tá chegando ainda. Corre aí. Não. Provavelmente o Lamborghini era bem baixinho, comprido. Pronto. Provavelmente o Lamborghini da Muganga. Lamborghini da Muganga. Estou na montanha? Estou na montanha ainda, patrão. Não tem como atirar, não. Ali, ali, ali. Quebra, 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 quebra. Matei um. Matei, que tava resgatando. Matei, já matei, já matei. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Acho que era só eles, hein? Opa. Boa, Zico. Vai ser baixo é comigo, rapaz. Vai tentar. É o tempo. Pega a Lamborghini aí, Bagual. Pega a Lamborghini. Deixa eu descer, deixa eu descer. Dá cover pra visita. Pacho aqui na casa. Estou dando cover, estou dando cover. Tem caçulina, Bagual? Você vê, não dá pra marcar muito, não. Não dá pra marcar muito aqui, não. Deixa aí, então, Bagual. Você vai dar meloca. Abatido, pessoal. Boa, boa, boa. Boa. É o beco, rapaz. Agora é o beco. É o beco, rapaz. Agora é o beco. É o beco. Lindo de se ver, lindo. Se demora, era só pra ele achar que ia conseguir pegar o corpo, entendeu? Boa. Tudo planejado. Era só esses mesmo. A rádio ficou em silêncio deles, viu, gente? Acabou a guerra. Olha, agora eu gostei de ver, viu, gente? É, rapaz. Olha lá a polícia lá e vendo a situação. Boa, majestade. Olha aí aqui, Ana. Só não se acostuma na primeira vez que tá certo, viu? Não, acho que eu já tô acostumado e sempre tá errado mesmo. Já faz daí, já faz costume. Cara, chegando aqui. Obrigado por compartilhar momentos comigo. Cara, tá puxando o celular. Tá subindo as escadas. É bem bom ver. Se uniram. Tudo. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Não, cara. Eu não vou curtir isso, não. Eu não vou, não. Eu não vou curtir isso, meu Deus. Isso era só... Isso era só porrete. A cada segundo e a cada batida no coração, eu me lembro disso. Deixa só um pouquinho. Mano! Ela já fechou o celular vendo, ó. Ficou na hora. E aí? Qual é ela? Olha. Ele ligou de vídeo, cara. Quem? Aqui, ó. Ah... Não é ela. Cara, esse namoro de novo, velho. Ele tá falando de mim, cara. Eu quero ver o vídeo do que tu quiser, mané. Relaxa, cara. Relaxa. Tô indo aí, fechou? Ou tá no lovezinho? Tô aqui com um amigão aqui, ó. Ó, Lequina. Agora, ó. Agora é a hora que eu falei. Pessoal, vou falar um negócio pra vocês aqui. O relacionamento com a Lequina é fake, tá? Mas você acalme. O Red ter a mola, ele precisa saber que é verdade, Lequina. Fica que é verdade. Vai, tá chegando aí. Não pode ficar só entre a gente e o Red. Só entre a gente. Só entre a gente, ó, pessoal. Só entre a gente. Mas é isso, então, pessoal. Vamos deixar dessa maneira. Fala, Red! Opa, Red! Oi! Oi, Red! Oi, Red! Oi, Red! Oi, Red! Oi, Red! Se apresenta pra ele, meu amor! Opa! Opa, Red! Tudo bom? É, amor, é caô. Não. Óbvio que sou eu. Você quer que eu liga pra você? Liga. Tu tá um pouco rouca, né? Tu não, pô. Não, eu tô um pouco rouca porque eu perdi minha voz aqui. Eu ligo pra você. Eu confirmo que sou eu. Depois daquela barbaridade que o Coringa fez com ela, eu soube acolhê-la. Eu soube. Cama ele de pudinzinho, então, Alerquina. Não, não. Pudinzinho é o Coringa, né? Eu não posso chamar ele do mesmo apelido. Eu posso chamar ele no sentido. Ué, mas ele quer. Tu não quer, Paulo, ser o pudinzinho dela? Não. Eu sou a cocada. Eu falei pra ela, gente. É cocada. O cabelo dele lembra uma cocada. Cocadinha. Cocadinha, né? Cocadinha. Cocadinha queimada, sabe? Agora, o Coringa não soube valorizar. Coringa não soube valorizar, Alerquina. Fala aí. É verdade. O ex-pudinzinho me abandonou, né? Me jogou na rua da amargura. O Paulo veio e me acolheu, né? Aí, você já viu, né? E o beijo? Não, o beijo, assim, é uma intimidade nossa, né? Óbvio. Vocês vão querer, assim, que eu fico beijando, assim, na frente de vocês? É algo assim, né? Entre quatro paredes. Eu acho que pra galera do Beco reconhecer você como uma rainha de fato, tinha que ter um beijado. Ah, mas tu não quer ver essa cena, não. Não quer ver essa cena, não. É de respeito ao rei e a rainha. Exatamente. É de respeito ao rei e a rainha. Eles não gostam disso. Tão zero sintonia comigo, mané. Só o Bagal que ia confirmar, né, Bagal. Fala, Red, meu brother. Caralho, os caras tão zero sintonia, mané. Os dominicanos sempre pra parar, cara. Acabei de sequestrar a galera do jacaré, Red. Ah. Poxão. E agora? Que isso, cara? Boa. Boa sorte aí com a rainha e com o risoto. E agora? Tá com ciúmes. Ai, que isso? Tá com ciúmes. Boa sorte. Me solta aí, cara. Tá com ciúmes, Red. Boa sorte com a rainha e com o resort aí, Paulo. É nóis. Tá com ciúmes, Red. Que isso, cara. Olha, galera. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Vai dar merda. O Ed, ele vai ver eu e a Alequina tendo um romance na frente dele. É. Não precisa ficar com ciúmes, Ed. Não precisa ficar com ciúmes, Ed. Não precisa ficar com ciúmes. Tá tudo certo, Ed. Faz a boa, faz a boa. Ó, só, velho. Isso aí é vacilo, mano. Babu de ver aí. Só solta, só torralar, velho. Boa sorte lá no resort com a Alequina. Bota pra fudê, mano. Tipo... Sua felicidade é a minha, mano. Calma, Lóquito. Mas tá no Júter, né. O Ed está com ciúmes, tá? Ele tá. Ele tá. É ele tá, chat. Tu vai te ver, cara. Não vai, não, velho. Só porque abriu paraquedas, mãe. Não vai, não. Vai ficar nessa, velho. Vai ficar nessa mesmo? Ai. Vai ficar nessa mesmo? Calma, Red. Calma, velho. Calma, Red. Calma, velho. Saca ciúmes, cara. Me apreciei. Só me solta, mané. Não tá aparecendo pra mim, não. Pra aceitar. Agora foi. Agora foi, ó. A opção. Ah, vai... Não. Ah, mano. Ah, viado. Não, mano. Eu vou subir, né. É agora. É agora. Ah, que fofa. Ah, mano. Ó, para com isso aí. Para de bagulha moral, viado. Solta aí, solta aí. Vai ficar mais... Toma, velho. Aí, cara. Demorou. Demorou suave. Não, presença. Não, presença. Não, presença. Solta logo aí, viado. Ah! 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 Para aí, cara. Minha aguinha, Pocotó. Pronto, cara. Valeu aí, galera. Não fica com ciúme, não, cara. Calma, Red. Calma, Red. Calma, Red. Pronto, cara. Amizade tá feita, cara. Amizade tá... Pronto. Temos juntos aí, galera. É nóis. Galera, ele vai tentar atacar o beco. Vocês sabem, né? Só que a sorte que eu tô indo de turma mesmo, se eu fosse vocês, eu dava fora daqui, né? Maravilha. Maravilha. Um abraço pra vocês. 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 Tchau. 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 Tchau.